O Liga e imploro pelo seu amor Se você me pedir, eu vou voltar O seu coração pra gente se amar É um perfeito, não basta se entregar E o que você passou, já deixou um pra trás E o que me conta agora é você nadar o pé Corre e vem me tirar dessa solidão É duas Duas Tá gostando, Zapa? Demais na ponta, rapaz Tá cobrindo E seria pra sempre você O dia O dia pariu E o sol brilhou Lembro dos momentos que você deixou E seria pra sempre você perigou O beijo não batei mesmo sem querer A paixão foi crescendo longe de você O Liga e imploro pelo seu amor Se você me pedir, eu vou voltar O seu coração pra gente se amar É um perfeito, não basta se entregar